E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês três coisas que existem no WhatsApp atualmente e que não existiam e que são coisas bem úteis e que podem deixar o seu WhatsApp muito mais interessante. A primeira coisa, vou vir aqui no chat, é a opção de digitar o texto em negrito e também em itálico. Então é bem simples, você vem aqui e coloca alguns símbolos, por exemplo, underline, então vem aqui, underline, deixa eu achar, coloquei underline, envio uma mensagem, o que acontece? O texto fica em itálico. E se eu colocar o asterisco, o que acontece? O meu texto fica em negrito. Então isso é muito bacana para você poder destacar algumas palavras do texto, vamos dizer que você vai enviar uma mensagem para um grupo e você quer destacar algumas partes da mensagem. Então isso aqui facilita demais a vida, fica muito melhor o seu texto, fica muito mais organizado, eu achei muito útil. Outra coisa que foi adicionada já faz um tempinho, mas que não existia, até umas versões de algum tempo atrás, é aqui em favor de parede, tem a opção de cor sólida. Então antes você só podia colocar uma imagem que você pegava da galeria de fotos do seu Android ou da biblioteca do WhatsApp. Agora você pode colocar uma cor sólida, isso aqui fica muito melhor, principalmente para quem não gosta de muita frescura, de muitas imagens atrás e gosta de coisas minimalistas. Então por exemplo, você vem aqui e escolhe uma cor e fica aí do jeito que você quiser. Por exemplo, uma cor que ficaria legal aqui, esse azul que ficaria legal. Então você pode escolher uma cor somente para ficar de fundo, muito bacana. Vou colocar aqui a cor padrão, na verdade a imagem padrão. E a outra função, essa é bem recente mesmo, é a função que você clica aqui no íconezinho do usuário ou do grupo e o que acontece? Aparece esse íconezinho aqui do V, que você selecionou, o íconezinho verdinho. E aqui em cima aparecem algumas opções, como arquivar a conversa, sair da conversa. A terceira opção é para você mutar a conversa. E a quarta opção tem aqui atalho para conversa, dados do grupo e marcar como não lida. Então é isso. Essas coisas que chegaram recentemente no WhatsApp deixaram ele bem mais interessante. Apesar que algumas já fazem um tempinho que está aí. E assim que será mais uma novidade do WhatsApp, com certeza eu trago um vídeo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí